Fique atento, a Secretaria do Trabalho tem novas oportunidades de emprego para você. Vejam com Camila Andrade. São 424 oportunidades de emprego. O comércio é um dos setores que mais tem empregado. Com a proximidade do fim do ano e a expectativa da melhoria de vendas, são 108 oportunidades, duas delas destinadas para pessoas com deficiência. Os salários vão de R$ 1.100 a pouco mais de R$ 1.300, mais os benefícios. Outro setor que tem se destacado é o da construção civil. São 54 vagas para diferentes profissões. Pedreiro, servente de obras, pintor, carpinteiro e por aí vai. Os salários chegam próximos aos R$ 2.000, mais os benefícios, só que nesse caso é exigido experiência dos candidatos. Outro setor que também tem várias vagas de emprego em aberto é o setor de serviços, com pelo menos 20 oportunidades. Agora, tem uma profissão que tem se destacado bastante. É auxiliar operacional de logística. São 100 oportunidades, com salários de R$ 1.200, mais benefícios e não é exigido experiência. O candidato tem apenas que comprovar ter o ensino médio completo. Se você se interessou por uma dessas vagas, é só procurar uma das 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal. O atendimento vai das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Você também pode cadastrar o seu aplicativo pelo Cinefácil. E aí o próprio sistema vai te direcionar para a vaga que melhor se enquadra no seu perfil. A gente, é claro, de antemão já deseja boa sorte. Boa sorte para você que busca uma nova oportunidade de emprego.